Faltando apenas pouco mais de duas semanas para terminar a campanha de vacinação contra a gripe A, mais da metade do público-alvo ainda não se vacinou. Então vamos conversar com a Danúbia de Souza, que está ao vivo com a gente, trazendo mais informações e até para alertar então essas pessoas sobre a necessidade da vacinação. Importante a vacinação, Danúbia. Com certeza, Joelson, a campanha termina no dia 31 deste mês e aqui em Blumenau nós atingimos apenas 49% da meta até agora. Eu vou conversar com a Rosana Benvenuti, que é gerente da Vigilância Epidemiológica, para trazer mais informações. Os grupos de risco precisam, urgente, procurar uma unidade de saúde, né? Rosana, uma boa tarde. Boa tarde, sim, precisam procurar, urgente, como tu falasse, as unidades de saúde. Até agora vacinamos aproximadamente 55 mil pessoas, a nossa população total é 111 mil pessoas. Tem muitos grupos que estão bem abaixo da nossa meta, que é 90%, né? Então está aqui o nosso apelo para que procurem as unidades de saúde e façam a sua vacina, se protejam. Pois é, quais são esses grupos prioritários que precisam ir nos AGs, nas unidades? Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores e pessoas que possuem comorbidades. Pois é, os AGs vão trabalhar no sábado, por exemplo, qual é o horário de vacinação? Nesse sábado a gente está com o AG, o AG da Velha, estarão funcionando das 8 às 11 da manhã para fazer a vacinação, né? Então a gente espera que as pessoas que não têm oportunidade durante a semana que procurem esses AGs. Nas unidades de saúde, normal aí durante a semana? Durante a semana, no horário normal. Nós estaremos hoje nos reunindo com o secretário de saúde para a gente pensar em novas estratégias para tentar aumentar a cobertura. Mas a gente conta muito com a conscientização das pessoas, né? Tem direito à vacina, a vacina está de graça na unidade de saúde, então procure a unidade de saúde para fazer a sua vacina. Pois é, nós já temos casos de gripe H1N1 aqui em Blumenau? Temos já oito casos confirmados, temos ainda quatro casos de investigação para ver se se confirma ou não. Desses oito casos, sete casos são de H1N1 e um ainda está sobre análise. O negócio é não deixar para a última hora, até porque leva um tempinho ali para fazer efeito. É, leva de 10 a 15 dias para a pessoa ficar imunizada e a gente percebe também que o frio ainda não chegou para valer, né? A gente ainda está com o friozinho leve. Na hora que esfriar mesmo, então, que começam a aumentar o número de casos. Certo, então. Rosana, muito obrigada pelas informações. Vamos esperar aí que o pessoal de casa, então, procure uma unidade de saúde, um ambulatório geral. Não vamos esperar o frio chegar, né, Joelson? Já temos oito casos aqui no município e isso que nós não temos frio ainda, aquele frio intenso. Imagina depois. Então, a palavra-chave é prevenção, é cuidar da saúde realmente. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Danúbia. É isso, né? A gente faz esse alerta. Faltam apenas pouco mais de duas semanas aí para terminar essa campanha. Vai até o dia 31 de maio, a campanha de vacinação contra a gripe A. Já são oito casos aqui, tem outros ainda que estão sendo avaliados também. E o friozinho, como a Danúbia disse, o friozinho forte, o frio forte ainda não chegou. Na hora que o frio, que o inverno realmente começa, e aí fica a preocupação maior. Então, a hora para vacinar é agora. Porque como a vacina demora aí uns 15 dias para começar a fazer o efeito, então a hora para se vacinar é agora. Daí, quando o frio chegar de verdade, você já está protegido, você já está vacinado. Então, procure uma unidade de saúde aqui em Blumenau para fazer a vacinação contra a gripe A.